Fala inscritos na Mirra do Futebol, eu sou o Leno e o assunto agora é a história de Gabigol. Será que ele fica no Flamengo? Será que ele sai? Os problemas de Gabigol e as tretas com o Flamengo. Também a possível volta de Paquitá ao Flamengo. É uma dor de cabeça aí para o Flamengo resolver Paquitá e Gabigol. Deixe seu joinha, seu like, créditos ao Redação Esporte TV. Vamos ao vídeo. Vamos falar agora sobre um tema que tem sido bastante, tem dado bastante polêmica, tem rendido bastante. Que é a entrevista que o presidente Rodolfo Landin, do Flamengo, deu ao Charla Podcast. Falando sobre Gabigol e essa renovação. E que está complicada, porque tem uma incompatibilidade ali. O Gabigol quer um contrato, segundo o presidente Rodolfo Landin, de mais tempo. Um contrato longo para ele permanecer por mais tempo no Flamengo. Já o Flamengo oferece para ele, segundo o presidente, um contrato que financeiramente os números seriam bons, melhores do que o contrato atual. Mas por um ano de renovação. Para ter uma perspectiva do próprio jogador, uma resposta do próprio jogador. Me parece que essa história não vai dar match no final das contas, Luciano. Caminha para o fim, né, Jéssica? É muito curioso pensar, se você comentasse no fim de 2022, depois de mais um título de Libertadores do Flamengo, com o gol do Gabigol na final. Se falasse que dois anos depois a história terminaria assim. Claro que ele poderia terminar com uma proposta, com o Gabigol saindo. Mas dessa forma é muito surpreendente. E tem um marco aí que, claro, tem a queda de produção do Gabigol, que foi significativa em 23 e 24. Ele não é o mesmo jogador, é o segundo ano bem abaixo dele, na comparação com as temporadas anteriores pelo Flamengo. Mas tem um marco nessa incompatibilidade, que é o acerto ou não de renovação em outubro do ano passado, outubro de 2023. O Gabigol, todo o staff dele e uma parcela do departamento de futebol do Flamengo dizem que houve. Claro que essa parcela não fala em on, mas dizem que houve o acerto para renovação. Houve brinde, taças para renovar por cinco anos, começaria em 24, em 24 valeria o novo contrato. Então seria válido até 28. E o Rodolfo Landim diz que nunca houve esse acerto, porque acerto é só quando o presidente assina. Ele nunca assinou, isso é fato. O Landim nunca assinou. E desde então os dois lados não se entendem. A coisa foi piorando, teve o caso do doping esse ano, entrevistas de lá, entrevistas de cá. Ah, essa renovação, essa proposta para depois que você propôs cinco anos em 23, você procura um ano em 24, é aquele correr para não chegar. O Gabigol também não está se ajudando dentro de campo, fora de campo teve a questão do doping. Teve a entrevista dele para a nossa repórter Sofia Miranda, depois da vitória sobre o Criciúma, que ele claramente ali na saída do campo falou, ah, não agiram de uma maneira boa com o ídolo. A história caminha para o fim. Hoje parece muito, se era surpreendente em 22, em dezembro ali, que a história terminaria assim, hoje é mais surpreendente ainda pensar, por exemplo, numa permanência do Gabigol no Flamengo já a partir de janeiro. E ele usou de um argumento, depois do jogo contra o Criciúma, que eu acho muito confortável na boca do torcedor. A história de que a diretoria talvez não esteja cuidando muito de um ídolo. Mas para ele, me causa uma certa estranheza diante do histórico recente dele. Porque, por mais que haja essa rusga desse não entendimento, que acaba se transformando numa guerra de narrativa entre diretoria e entre o próprio Gabriel Barbosa, mas ele não está desempenhando tecnicamente aquilo para sustentar um contrato numa perspectiva de mais longo prazo. E ele tem duas passagens que são absolutamente negativas e que corrompem, inclusive, seu local de ídolo no imaginário do flamenguista. Um local que eu sei que ele não vai sair, mas que tem uma certa mancha. Uma mancha pela questão do doping, que é uma questão absolutamente pessoal. E depois, também pela fatídica cena no churrasco com a camisa do Corinthians, que, enfim... Que o staff dele nega inicialmente. Pois é, inicialmente tem montagem. E que a gente sabe que é uma daquelas regras veladas que existem no futebol. Então, o que há um... Voltando também, inclusive, nessa lógica de local de ídolo, é muito triste ver que esse não-match, como você falou, Jéssica, está saindo a partir dessa guerra de narrativas que não é bacana, que não é interessante e que ainda eu acho que vai ter um certo lenga-lenga aí nesses próximos cinco meses até o final do ano. É, se está assim, enquanto o Gabigol ainda está no Flamengo, imagina depois, né? Porque no ano que vem o Landim já não vai ser mais presidente do Flamengo, isso é fato. Porque haverá eleição esse ano e o Gabigol provavelmente estará em outro clube. E você imagina quando isso for perguntado ao próprio Gabigol, ao dirigente do Flamengo, não sabemos ainda se a situação ou a oposição vai vencer a eleição no Flamengo, ou ao próprio Landim, que vai estar fora do clube, vai estar na presidência do conselho, não sabemos ainda, se está assim, eles precisando conviver, imagina quando eles não precisarem mais conviver. É, no final do ano passado, teve uma entrevista que o Gabigol deu a um podcast em que ele fala que ele vestiria a camisa do Corinthians, acho que era do Corinthians, inclusive. Sim. E ali já teve um ruído que afetou, mas claro, o torcedor ama muito o Gabigol, abraçou o Gabigol nesse sentido, mas ali já começou uma certa rusga, né, ele já colocou essa situação no Flamengo como algo indefinido, não sabia muito bem o que ia acontecer, o desejo dele sempre foi de permanecer no Flamengo, ele deixou isso muito claro, mas ali começou a se desgastar uma relação. E cada vez que a gente vê o tempo passar, vai se desgastando cada vez mais. Ou pela fala do próprio Gabigol, né, que acaba às vezes, ao meu ver, né, colocando às vezes a torcida nessa pressão para uma renovação, como só as atitudes em campo, mas é um desfecho que vai ficando um pouco melancólico, né, a gente está falando de um ídolo gigantesco, que tem um peso enorme, que em campo precisa mostrar também, né, o problema é que eu acho que em campo essas coisas não estão se resolvendo, e é um Flamengo que acabou se resolvendo, se a gente voltar um pouco atrás, sem o Gabigol, com o Pedro resolvendo muito bem lá na frente. É um Flamengo que pode não estar desempenhando aquilo que a gente espera ainda mais. nesse contexto de que com o melhor elenco do país não basta apenas jogar bem, a gente acredita que esse time tem muitas mais potências. E toda essa passagem também do Gabigol tem uma rusga sobre a renovação do Bruno Henrique, que rola, a própria negociação com o Felipe Luiz, que vira treinador, depois a do Everton Ribeiro, todos os problemas vão sendo, todas as questões vão sendo resolvidas, o seu colega de ataque, que inclusive passou um ano sem jogar, consegue uma renovação de três anos e ele não consegue. Então, você ainda tem esse fator sobre por que algumas peças estão sendo cuidadas e ele não. Ao mesmo tempo, há essa perspectiva da diretoria de olhar para o que ele está podendo, o que ele pode entregar e querer mudar o rumo da negociação. Isso é muito natural. É natural. Acho que é um movimento totalmente natural, tanto do clube em contar ou não com o atleta, quanto do próprio atleta, se fosse o desejo dele sair do Flamengo. Acho que é um movimento natural. Mas é ainda interessante para o Gabigol, na perspectiva do atleta, essa renovação por um ano com o Flamengo, ele permanecer? Não, não é. É curioso, porque é um fim melancólico, concordo com a palavra que você usou, Jéssica. Mas é um fim que eu não consigo culpar nenhuma das duas partes, assim, Ah, o Flamengo errou feio ou o Gabigol errou feio? Acho que os dois lados têm bons argumentos. O Flamengo, olha, observa, uma queda brusca de produção de um jogador que, como você falou, é um ídolo gigantesco, é muito raro no futebol atual. O Gabigol está na sexta temporada dele pelo Flamengo, sendo que quatro foram num nível que é muito raro ver no futebol brasileiro hoje, porque o jogador que alcança o nível que o Gabigol alcançou, ele sai depois de um a dois anos. E ele faz quatro anos espetaculares pelo Flamengo. Levantando caça, né? Fazendo gol no final de Libertadores. É o segundo período mais vitorioso da história do Flamengo, com certeza, depois daquele início da década de 80. E aí, na quinta temporada ele cai de produção, ao fim da quinta temporada tem esse problema de negociação, de renovação ou não, e na sexta tem um monte de problemas dentro e fora de campo, e o principal problema é a queda brusca de produção dele. Então, você consegue entender por que o Flamengo está oferecendo um ano só, ainda que para um jogador de 27, que vai fazer 28 anos, não pareça muito razoável. É porque ele é jovem aí. E se você pensar pelo lado do Gabigol, é muito razoável que ele queira um contrato mais longo na idade que ele está. Contrato de um ano, normalmente, você oferece para jogadores de 34, 35 anos, né? Beleza, vai fazer mais um ano aqui. Muitas vezes é aquela da meta, né? Faz mais um. Um jogador de 27 para 28 anos, ele quer um contrato de 4 anos, é absolutamente natural. E eu acredito que ele vai conseguir isso no mercado, talvez não com o mesmo salário que o Flamengo ofereceu, mas tem clube no mercado para oferecer contrato longo ao Gabigol. Olha, o presidente Rodolfo Landin também comentou sobre uma outra, um outro atleta, que é uma pretensão do Flamengo no mercado, que é o Claudinho. Jogador que está atuando no Zenit da Rússia. É uma negociação aí complicada, né? Porque o Zenit não quer vender, não quer se desfazer do atleta. O Flamengo tenta essa negociação, segundo o presidente Rodolfo Landin, já convenceu o jogador de vir para o Flamengo, ele gostaria de vir ao Flamengo, mas aí precisa convencer o clube russo, que não é nada simples. Seria mais uma excelente contratação aí do Flamengo, né, gente? O Claudinho, eu acho que ele tem uma questão, além do projeto de jogar no time mais competitivo do Brasil, que é o fato que ele está num mercado que o coloca despercebido para planos, por exemplo, como de seleção, né? Porque, por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia, os times da Rússia estão bloqueados de participar de competições. competições europeias, por mais que continuem ricos, continuem movimentando muito dinheiro, e ele está, por mais que tenha jogado, está sendo destaque lá no campeonato russo há alguns anos, tem uma relação com o Tite, o Tite o convocou em algumas oportunidades, só que lá ele não tem essa possibilidade de chegar a disputar uma vaga na seleção brasileira. Ele voltando para cá, por mais que ele tenha que disputar com muita gente de qualidade do meio de campo do Flamengo, ele vai estar no holofote e ele vai estar de novo voltando a trabalhar com um treinador que gosta dele, que o convocou, que sabe das suas possibilidades criativas. É um belíssimo nome, mas tem esse entrave aí de negociação que eu acho que ainda vai enrolar um pouquinho, né? Eu estou muito curioso para ver o Flamengo nessa janela, porque eu até comentei aqui agora que vai ter eleição no Flamengo, e os outros dois concorrentes principais ao título brasileiro hoje se reforçaram bastante nessa janela. O Palmeiras trouxe o Felipe Anderson, o Maurício pagando caro, o Giai, o Botafogo trouxe o Almada campeão olímpico, está prestes a trazer o Matheus Martins por 10 milhões de euros, o Alain, o Igor Jesus, e o Flamengo está observando. E o Flamengo quer grandes nomes, ele citou o Paquetá também como muito difícil, o Claudinho é o principal objetivo para o meio de campo, e esse meio de campo do Flamengo hoje tem questões ainda, porque o Alain e o Pulgar caíram de produção, principalmente o Pulgar que já chegou a estar em um alto nível no Flamengo, o Alain nunca conseguiu emplacar uma grande sequência no Flamengo. Hoje você tem o primeiro volante ali, com essa questão, o Pulgar é o titular, mas hoje tem muita gente pedindo o Léo Ortiz, por exemplo, porque é um zagueiro de origem, mas que tem sido o melhor primeiro volante do Flamengo no último mês, claro que o Pulgar estava fora um período por causa da Copa América, e na meia é a eterna questão do reserva do Rascaeta. Se eu falei que o Gabigol está na sexta temporada, o Rascaeta também está, chegou no início de 19, assim como o Gabigol, e você sempre tem essa questão, quem é o reserva do Rascaeta. O De La Cruz podia ser, e acho que eles têm que jogar juntos mesmo, se achou muito uma posição antes do meio de campo. O Flamengo, na teoria, apesar de ser um elenco muito forte, ainda tem a questão da lateral direita, também é uma longa questão da lateral direita, desde a saída do Rafinha, basicamente, tem o Isla ali, que já preencheu um buraco, mas nunca se firmou desde a saída do Rafinha, então eu quase consigo apostar que o Flamengo vai dar uma grande tacada nesse mercado. Vocês veem lacunas nesse grupo do Flamengo? Se você fizer a comparação, por exemplo, Jéssica, o elenco do Botafogo hoje, do meio para frente, eu acho o elenco do Botafogo as opções defensivas, claramente abaixo de Flamengo e Palmeiras, claramente. Do goleiro ao lateral esquerdo, eu acho claramente abaixo. No meio de campo, a quantidade de jogadores que o Botafogo tem, claro que o topo do elenco do Flamengo, os melhores jogadores do meio para frente, são melhores que os melhores do Botafogo na minha visão, mas eu acho hoje que o elenco do Botafogo tem mais jogadores úteis para desempenhar em alto nível na Série A do que o Flamengo por causa disso, porque tem jogadores que, na teoria, jogam muito, mas não estão num grande momento. Então eu acho que esse volante do Flamengo hoje é uma questão, acho que o Pulgar é um jogador que pode voltar ao bom nível dele e ser um dos melhores primeiros volantes do Brasil, sem problema nenhum. Mas não é o cenário de hoje, e acho que precisa de um reserva do Rascaeta, não é jogador para ser titular, acho que o Flamengo hoje precisa observar essa questão do primeiro volante e o lateral direito ali, porque o Varela e o Wesley não estão no nível, na minha opinião, mesmo os laterais que você olhar, a média é baixa, quem são os melhores laterais em atividade aqui? É uma média baixa, mas acho que o elenco do Flamengo tinha que subir um nível aí. Olha, essa avaliação tem mudado ao longo de 24, porque há um tempo atrás a gente olhava para esse elenco do Flamengo e dizia que é o melhor do país. Hoje já tem bastante discussão aí, porque o ano vai andando e o desempenho dos jogadores às vezes caiu um pouco. E tem gente se reforçando, Botafogo e Palmeiras entre eles, né? Sim, exatamente. E um cruzeiro aí que vem aparecendo, enfim, tem outras equipes se mexendo bastante nessa janela de contratação. E é isso aí, a novela de Gabigol continua. E o Paquetá e Claudinho podem ser de Flamengo. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.